A sequência seguia ilimitada e foi criada com um padrão lógico. O valor de K mais L mais M mais N, padrão lógico, né? Sequência, mais uma de sequência. Técnica R diz o que para a gente a técnica R? Método humano, né? Método humano, tá bom? Método humano, mete a mão. Bora lá, ó. Cara, repara. 20, 40, ele deixou até ali, ó. Nem vou trocar ideia, vou colocar em pé. 20, 5, 4. Já vou colocar em pé, ó. 40, 10, 8. 60, 15, 12. Já vou colocar em pé de 3 em 3, porque ele já botou a deixa ali para mim. Mas ele não é bonzinho, não, tá? Ele quer matar, roubar, destruir. 20, 16. Cara, 180. Então, repara. Aqui, ó. Você pode ver como múltiplo de 20 e tal. Eu vou ver que é mais 20, tá bom? A primeira coluna é tudo múltiplo de 20. Mas eu vou ver que é tudo somando 20, que eu acho que é a maneira mais simples para a gente ver. Aí o próximo é 180. Então, o próximo aqui é 100. Eu vou somando. 120, 140, 160, 180. Aí é que está a maldade. Olha aqui a maldade. Olha o inimigo querendo agir. Ele botou, ó. Traço, K. A maldade é a seguinte, galera. Nas questões, nessa questão, repara que ele deixou bem claro que o que está separando os números é a vírgula. Se ele botou traço, K, traço e vírgula, isso daí é uma coisa só. Ele fez isso para matar, roubar, destruir e fazer tudo na tua vida. Tá bom? Isso é uma coisa só. Ah, isso enrolou. É, maldade, cara. Desnecessário, não é verdade? Desnecessário. Mas vamos lá. É 180. Aí aqui, no caso, é o K. E aqui é o L. Beleza? E aí o próximo é 260. Então, depois de 180, vai 200, 220, 240, 260. Estou armando. Aí vem o M e o N na mesma situação. Ele não botou a vírgula aqui. Maldade, né? Maldade. Então, vamos lá. Vamos achar. Repara uma coisa. Aqui é tudo múltiplo de 5. E está de acordo com a linha. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. É sempre a linha vezes 5. A linha que ele está. Linha 1, 5 vezes 1. 5 vezes 1. Linha 2, 5 vezes 2. Linha 3, 5 vezes 15. Linha 4, 5 vezes 4, 20. Então, o valor do K, galera. Qual vai ser o valor do K? O valor do K vai ser 5 vezes a linha dele. Qual é a linha dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 vezes 9. Quanto é 5 vezes 9? 45. Se você não prefere fazer assim, vai somando de 5 em 5. 25 também não é ruim. 30, 35, 40. O K é 45. É só ir somando. Por quê? Aqui está aumentando de 5 em 5. Estou te dando poderes. Mais 5. Aí você vai encontrando, cara. A tabela toda. Te mostrei como ir mais rápido. Te mostrei como ir no braço. O K é 45. Já essa linha aqui está aumentando de 4 em 4. Todo mundo múltiplo de 4, tá? E sempre é 4 vezes a linha. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. A linha aqui é 9. Então, quer dizer que o L vai ser 4 vezes 9, que dá 36. Show? E agora eu vou chegar no M e no N, né? O M e o N. O M, galera, eu vou chegar através do 5. Ele está na coluna do 5. E aqui é 9, né? 10, 11, 12, 13. Então, aqui é 5 vezes 13, que dá 65. E o N é 4 vezes 13. Beleza? Está na coluna do 4, né? 4 vezes 13. Deixa eu apagar aqui. 4 vezes 13. Que dá 52. Show? Agora é só somar geral, que vai dar 198. Só somar todo mundo. E a minha resposta vai dar 198 gabarito. Letra A. Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio de TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio de hoje, fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É R$297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. R$297,00 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.